A Polícia Civil do Rio de Janeiro intimou o jogador Neymar a prestar depoimento na próxima sexta-feira no caso que apura a divulgação de imagens íntimas de uma mulher que o acusa de estupro. A CBF pediu que o depoimento fosse adiado para depois da Copa América, mas essa data ainda não está determinada. Nas redes sociais, na internet, Neymar negou as acusações da mulher. Os policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática estiveram hoje na Granja Comari, em Teresópolis, onde a seleção brasileira se prepara para a Copa América. Os policiais civis investigam Neymar por ter divulgado imagens íntimas de uma mulher que o acusa o jogador de estupro. Pelo Código Penal, é crime publicar imagens de nudez sem o consentimento da pessoa. No vídeo divulgado por Neymar, ele borrou vários posts. Mas, em alguns, é possível ver o rosto e o nome dela completo. No sábado, em uma rede social, Neymar divulgou um vídeo para apresentar sua defesa. É bem chato. É muito triste acreditar que o mundo está assim. Que existem pessoas que querem se aproveitar, querem se torquir. As outras pessoas, é realmente triste. E o que aconteceu foi totalmente ao contrário do que falam, do que dizem. Estou muito chateado nesse momento. Mas, a partir de agora, eu vou expor tudo. Expor toda a conversa que eu tive com a menina, todos os nossos momentos, que é íntimo. Mas, é necessário abrir, é necessário expor, para provar que realmente não aconteceu nada demais. Foi uma relação entre homem e mulher, entre as quatro paredes. Algo que acontece com todo o casal. E, no dia seguinte, não aconteceu nada demais. A gente continuou trocando mensagem. Ela me pediu uma lembrança para o filho e eu ia levar. E, bom, agora fui pergunto surpresa por causa disso. Após o vídeo, Neymar divulgou parte da conversa que teve com a mulher, antes de eles se encontrarem. Nas mensagens, ela diz, pelo menos uma oportunidade para amar você, por um dia inteirinho. E Neymar convida, vem para Paris. Ela responde que em abril vai para a Alemanha e que tentaria fugir para Paris. Eles combinam uma viagem dela a Paris e ela aceita a ajuda dele. Ambos deixam claro, na conversa, o desejo de manter relações sexuais. Ela escreve, eu valho por quatro mulheres, meu amor. E as quatro querem te dar prazer, não se preocupe. Perto da data de embarque, uma mensagem da jovem diz, falta pouco para eu beijar esse corpo todo. E Neymar concorda, falta coisa linda. O conteúdo divulgado por Neymar mostra que eles voltaram a conversar normalmente depois do dia apontado pela mulher, como o do suposto estupro. Ele envia uma foto íntima dela e a mulher responde, vai ter volta. O jogador ri, vai nada. Ambos marcam um segundo encontro amoroso. Ela diz que quer vê-lo e Neymar responde, claro que quero transar com você de novo. Ela pede, traz alguma coisa para eu levar para o meu filho, ele é muito seu fã. Neymar responde, levo. Ela pede bebida, traz vinho, vinho rosê ou branco, vem logo e acaba comigo. Nas mensagens exibidas por Neymar, não aparece nenhuma reclamação da mulher em relação ao jogador. Ela insiste em revê-lo. Mais tarde, sem que a mensagem revele o horário, ela escreve, eu vou dormir, tá? Você não vem e tá dando mancada me deixando esperando. Uma mulher que atendeu o telefone celular da denunciante se apresentou como atual representante legal dela. A mulher forneceu o nome e pediu que não divulgássemos. Mas, diante da gravidade do assunto, o Jornal Nacional decidiu revelar sua identidade. Yasmin Pastore Abdala. Ela nos enviou o laudo de um especialista em aparelho digestivo, feito no dia 21 de maio, uma semana depois da agressão que ela denuncia. Ele relata as queixas que ela apresentou. Dor no epigastro, uma região do estômago, após episódio de estresse emocional. O relatório cita ainda hematomas e arranhaduras nos glúteos, tipo digitais. O diagnóstico do médico é de um distúrbio estomacal, transtorno ansioso e depressivo e traumatismos superficiais não especificados. O médico que assina o laudo confirmou a autoria ao Jornal Nacional. O doutor Luiz Eduardo Rossi Campedelli disse que, por motivos éticos da relação médico-paciente, não poderia fazer nenhum comentário sobre o assunto. A mulher que diz ser advogada da acusadora de Neymar também nos enviou um vídeo que registra uma troca de mensagens entre a acusadora de Neymar e um advogado identificado como José Edgar. Nessa troca de mensagens, a mulher deixa claro que quer divulgar o suposto crime. Ela escreve, Por que a gente não joga logo na mídia para acabar com a carreira desse pipoqueiro logo de vez? Ele me espancou e me estuprou. O advogado responde, calma, isso logo depois de apresentarmos a denúncia. A mulher demonstra impaciência, não quer esperar. Tô com raiva, Zé. Eu devia ter matado ele quando tive a chance. A conversa mostra que o advogado preferia evitar uma briga na justiça, fazendo um acordo. Não vai ficar impune, mas você tem que saber que uma briga dessa demora. Por isso, tentei o acordo. A mulher chega a falar em acionar uma quadrilha contra Neymar. Nas mensagens, o advogado insiste que o melhor caminho seria um acordo com Neymar. Ele chegou a se reunir com representantes do jogador, mas eles não concordaram. Mesmo assim, ele tenta convencer a mulher a não divulgar um vídeo gravado por ela num segundo encontro entre os dois. Até agora, esse vídeo não foi divulgado. Hoje, por telefone, o advogado José Edgar Bueno confirmou todo o diálogo registrado no vídeo e disse por que decidiu deixar o caso. Eu fui contra qualquer medida bombástica. Em uma entrevista hoje à Band, o pai de Neymar confirmou uma reunião entre os advogados representantes de Neymar e o então advogado da denunciante. Afirmou que o filho estava sendo vítima de uma tentativa de extorsão e explicou por que decidiram divulgar as mensagens. Imagina deixar uma acusação dessa, ver seu filho ser chamado de estuprador. Por isso, a decisão de que o Neymar se expusesse. Preservamos a imagem da menina, o nome, fizemos o possível. Mas era uma defesa. Não cometemos crime. Não tínhamos escolha. Prefiro um crime de internet do que um de estupro. Era uma defesa e ele precisava se defender rapidamente. Melhor ser verdadeiro e mostrar o que realmente aconteceu. Na entrevista, Neymar Pai falou sobre o segundo encontro entre o jogador e a mulher. Disse que ela queria, de qualquer jeito, que Neymar fosse ao hotel de novo. Que ele foi e ficou dez minutos. Ainda de acordo com o pai, Neymar notou que havia um celular em pé na parede carregando e percebeu que o aparelho estava filmando. Neymar Pai afirma, abre aspas, Ela agride ele. Ele se joga para a cama e tenta acalmar ela. Pede para ela não criar confusão. Ele acalma ela, sai do hotel e emite a passagem do retorno. O Neymar também tentou filmar, gravar a conversa. Mas ele erra tudo. Bota o celular no bolso e não consegue. Ali, ele viu que podia ser uma armadilha. Depois desse segundo encontro, eles não se falam mais. Ela ainda mandou mensagens ameaçadoras depois. Fecha aspas. Na entrevista, o pai de Neymar disse que a denunciante avisou em mensagem que tem esse vídeo. E agora à noite, o ex-advogado da mulher que afirma ter sido estuprada por Neymar divulgou o documento sobre a rescisão de contrato entre eles. Quem traz as informações é o César Menezes. Boa noite, César. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. A TV Globo teve acesso agora à noite a esse documento. Eu sou uma ratificação, não foi divulgado pelo advogado. Mas eu conversei com o José Edgar Bueno e ele confirmou a veracidade. Foi a carta oficial que o escritório que representava a mulher que denunciou o Neymar no momento em que eles deixaram de representá-la. É uma carta longa, um texto longo que eu vou reproduzir dois pedaços aqui. No dia 31 de maio de 2019, a senhora registrou um boletim de ocorrência no qual capitulou o fato ocorrido como estupro. Ou seja, alegação totalmente dissociada, diferente dos fatos descritos por você aos nossos sócios. Já que sempre afirmou que a relação mantida com Neymar Júnior foi consensual. Mas que durante o ato ele havia se tornado uma pessoa violenta, agredindo-a, sendo esse o fato típico central, a agressão, pelo qual ele deveria ser responsabilizado cível e criminalmente. No segundo trecho, ele escreve Por raiva ou vingança, vossa senhoria relatou no boletim de ocorrência registrado em 31 de 5 de 2019, fatos descritos em desacordo com a realidade manifestada aos seus patronos, os advogados. Ou seja, compareceu à delegacia relatando que teria sido vítima de estupro, quando na realidade que nos foi demonstrada e ratificada por várias vezes, vossa senhoria teria sido vítima de agressões. Nós também fizemos contato com o advogado de Neymar e perguntamos sobre essa reunião que teria acontecido entre ele e o então representante da mulher que o acusa. Nós recebemos por escrito a resposta do advogado Gustavo Xisto e eu também vou ler um pedaço aqui. Como já revelado pelo senhor Neymar mais cedo na imprensa, de fato foi realizada uma reunião no dia 29 passado em sua residência na cidade de São Paulo, em que estiveram presentes dois dos seus advogados, advogados do Neymar, uma outra testemunha e o advogado que representava os interesses da suposta vítima. Na oportunidade foi solicitada uma compensação financeira. Aqui ele abre aspas e escreve, um cala a boca, fecha aspas, para que a suposta vítima não relatasse as alegadas agressões às autoridades policiais. Essas são as informações do advogado de Neymar e anteriormente do advogado que representava a mulher que o denuncia. Boa né Renata? Obrigada pelas suas informações. Ao vivo de São Paulo, César Menezes.